Trajado de Gucci De me tem sim, olha pro meu Gucci É só carapuço, meu nome dela é só carapuço Bitch, eu me quero, porque eu tô trajado de Gucci E ela se ilude, mano, ela se ilude Tô na jacuzzi, mano, comprei uma jacuzzi Chuva de fé, hoje as coisada tão good Trajado de prata, essa bitch quer prada e quer Gucci Nave do ano, tô contando grana, fumando com os mano Seguindo meu sonho, fodaça esses mano que são esses mano Não tava comigo quando eu precisava, eu tava lutando Não viram esforço, agora eles querem ganhar do meu canho Chuva de lim, trajado de Gucci De me tem sim, olha pro meu Gucci É só carapuço, meu nome dela é só carapuço Bitch me quer, porque eu tô trajado de Gucci Chuva de lim, trajado de Gucci De me tem sim, olha pro meu Gucci É só carapuço, meu nome dela é só carapuço Bitch me quer, porque eu tô trajado de Gucci Bitch me quer, porque eu tô trajado de Gucci Bitch me quer, bitch me quer, bitch me quer Bitch me quer, porque eu tô trajado de Gucci Bitch me quer, porque eu tô trajado de Gucci Obrigado.